Grávida, meses antes de ter o seu filho, morre por complicações de uma doença mortal. Existem coisas que são inexplicáveis. Você vai ver também, dias antes, grávida pela segunda vez, a cantora Simone, da dupla Simone e Simaria, tinha desabafado sobre a reta final da gestação. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Ronaldo. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo. Vou aproveitar como sempre, meus amores, vou deixar aí debaixo o link do meu Instagram, também o link dos meus outros dois canais, para vocês se inscreverem, fazerem parte da família. Conto com vocês sempre, meninas e meninos, compartilhando os vídeos nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Enfim, conta aí para todo mundo, que o Ronaldo posta vários vídeos aqui para vocês todos os dias. Estamos crescendo, família, e vamos a essas duas notícias. Diretamente ao assunto, né meninas e meninos, duas notícias nesse vídeo. Já já eu conto para vocês, gente, o drama que aconteceu, o que está acontecendo realmente. Vocês sabem que a cantora Simone, né, veio para a Flórida para ter o seu filho americano aqui, né gente. Porque no Brasil é só ganhar dinheiro, né, mas quando tem que ter os filhos, é viajar para o exterior, né. Se não é a Europa, é os Estados Unidos, né gente. Realmente está ali preparando o futuro do filho, né. Porque a cidadania americana te dá muitas oportunidades, né. Entre elas, a escola grátis nos Estados Unidos, saúde grátis, enfim, né. E também os documentos para morar aqui nos Estados Unidos, né. Então as pessoas fazem tudo realmente bem pensado, eles estão comprando uma casa aqui também. Então só por aí dá para perceber que o futuro de Simone, provavelmente vai ser nos Estados Unidos, tá gente. Já já eu conto tudo para vocês o que está acontecendo, tá. Mas antes, eu vou contar para vocês essa trágica notícia dessa senhora que estava grávida de sete meses, quase oito meses e morreu após complicações pelo corona. Olha que trágico, gente. A gestante Aline Conceição, internada no Hospital Geral de Roraima, morreu após complicações com o corona na tarde da última quarta-feira. De acordo com o marido da paciente, Jorge Tatson, a esposa não teve atendimento médico de um obstetra. Ele conta que só foi entubado após uma pessoa morrer e dar a vaga na UTI. A paciente que estava com o corona e esperava uma transferência para uma maternidade há dez dias. O caso foi denunciado ao jornal A Folha de Boa Vista. Segundo ele, o bebê foi o primeiro a morrer ainda na barriga, o que causou complicações. Vocês entenderam o que está acontecendo? Gente, pelo Brasil afora. O filho morreu sete meses, não pôde nem conhecer o pai ou a mãe e a mãe também morreu. Todo mundo morreu. Esse é o Brasil nosso, né? É o Brasil onde a corrupção faz com que pessoas não tenham um bom atendimento. Porque toda vez que um político ou um grande empresário rouba um centavo seu, dificulta para que aquelas pessoas que precisam do atendimento, que o seu pai, que a sua mãe, que os seus filhos tenham um bom atendimento. É isso que acontece. Nós temos que acabar com a corrupção no Brasil. É a única solução para esse país realmente funcionar. Para os hospitais terem bons atendimentos, para as escolas terem qualidade, para as cidades terem uma infraestrutura boa, ruas calçadas, todo mundo com suas casas bonitas, pintadas, ruas limpas. Isso tudo é possível. Mas só vai ser possível a partir do momento que o brasileiro acordar para a vida e começar a reivindicar que a corrupção acabe. As leis também têm que ser mudadas. Políticos, empresários, todos têm que ir para a cadeia para que parem com essa corrupção. Mas como? Se os próprios políticos e empresários estão envolvidos na corrupção, eles não vão mudar as leis? Eles riem das nossas caras todos os dias, da sua cara. O marido ainda disse que a equipe médica explicou o motivo da transferência. Eles falaram que ela não estava mais aguentando a respirar sozinha e que tinha que ser entubada, relatou. Era o nosso primeiro filho, nós estávamos construindo uma família. Ela estava em estado grave, foi negligência. Em nenhum momento ela teve a visita de um médico especialista. Ela se queixava de dores que não conseguia respirar. Eu não vou falar nem mais nada, gente, porque eu me revolto com as notícias dessas, tá? Vamos mudar o assunto. Falar sobre a Simone. Grávida pela segunda vez, cantora Simone desabafa sobre a reta final da gestação. A cantora Simone da dupla com Simária já está na reta final da sua gestação e tem dividido com seus seguidores algumas situações que tem passado nessa fase. Matéria que eu estou tirando do TV Prime. Nessa última sexta-feira, 12, a famosa compartilhou com os internautas um desses perrengues. Ela mostrou o quanto o seu pé está inchado e aproveitou para fazer uma comparação do antes e depois de ter passado por drenagem. Olha isso, gente, a dificuldade, né? Dificuldade da Simone, coitada, né? Tá difícil, né? Tá no país mais rico do mundo, nos hospitais mais bem equipados do mundo e tá reclamando, né, gente? Aí você vê uma mãe que morre, que o seu filho morre no seu ventre, que não consegue em atendimento. Tá entendendo a diferença do Brasil? Poucos têm muito, como essa gente, né, que sai do Brasil para ter os seus filhos no exterior e não tem nada de errado nisso. Cada um faz o que quer das suas vidas. E outros que estão no Brasil, que morrem por falta de ar, oxigênio. Que morrem por falta de atendimento, porque não tem um médico, não tem um equipamento correto para atender essas pessoas. Vocês acham isso normal? Eu não acho isso normal. Eu acho que nenhum brasileiro deveria passar pelo que essa família passou. Um jovem, ali esperando o filho dele nascer. Ali todo feliz com a esposa, porque estavam começando uma família. E não teve a oportunidade. Quando é que nós vamos começar a impor o que nós queremos realmente para o Brasil? Chega. Chega de ser uma pessoa que não tem atitudes. Ficar só na internet brigando com família, brigando com outros partidos, com gente que a gente não gosta, não resolve problemas. Eu poderia ficar aqui falando a tarde toda com vocês o que eu penso sobre toda essa política que tem acontecido no Brasil. Esse assassinato, esse genocídio que tira a sua família, que tira a minha família. E nos tira a oportunidade de continuar com aqueles que nós amamos. Até o próximo vídeo. Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até o fim Mesmo que sou eu não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei Amo amor Meu amor Meu amor I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Você sabe que eu tentei Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até o fim Mesmo que sou eu não tenha escolhido Oh, 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 oh I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side As horas pra voar Precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, 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 oh And vou me weigh agua I need you in my life I need you to have my life If youも ever I call for you Every day I wish you here by my side Sai, sai, sai